Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e nesse vídeo nós vamos falar sobre questões polêmicas de ultrapassagem, isso mesmo, o primeiro vídeo que a gente fala realmente sobre ultrapassagem. Você deve ter acompanhado muita gameplay aí aqui no canal, participando de ligas ou campeonatos e a gente falando sobre ultrapassagem ali durante o onboard, durante a corrida 50% até ao vivo. Aí nós temos agora uma discussão sobre ultrapassagem, não se esqueça se você não é inscrito deixa um like e aproveite as opções que tem ali de níveis de pilotos do clube de membros, o clube de pilotos para poder aprender mais sobre condutas nas pistas para você poder se enviar online e fazer aí como o seu amigo Coringa Carlos Augusto dando espaço para a gente, ele só fecha a gente quando ele sente segurança de que nosso carro não está do lado para fazer a tangência correta ali na laranjinha. Então já mostrou um exemplo de ultrapassagem aí respeitando o espaço do outro piloto, usando a seta de aproximação como referência. Agora uma outra situação onde a gente está sob defesa de posição contra o nosso amigo Rodrigo Melo, lá do canal Digo Melo AV, tem lá o aplicativo MyRacer para você compartilhar ou buscar setup. Olha lá, dei o slide fora para ele, S do C na próxima curva e referência para ele, dei espaço para ele. Ele faz a curva por dentro e deu espaço para mim, agora eu mergulhei, saí melhor que ele, novamente ele faz aberto e dá o espaço de dentro para mim. E eu sigo roda com roda, toca, volante contra volante aí, às vezes no controle é mais difícil ficar lado a lado, faço a curva só que ó, eu espalhei, eu errei. Por que que eu errei? Porque eu deixei para fazer o ponto de frenagem exatamente onde o Faris estivesse por fora. Por isso eu espalhei, ele aproveitou, deu o X e agora dando espaço para ele para o fora, tangenciou melhor e ganhou a posição. No fim, depois de muita tensão, disputa, trocando tinta aí, trocando, batendo roda com roda, eu dei uma refugada e acabei batendo. Agora outro detalhe, outra chance de ultrapassagem e agora mais importante. A gente já viu ali na Super Fórmula lá do Japão, que acompanha aí, os monopostos lá em Tóquio, em Suzuka, nos GPs, na categoria japonesa, os carros têm aquela luz verde, isso é porque os pilotos não têm a superlicença. A luz vermelha atrás do carro, ela serve para sinalizar a você sob várias circunstâncias, desde chuva e também recuperação de energia do motor. Quando o motor elétrico do carro está recuperando energia, o carro está muito lento. Como esse carro piscando agora aí, ó. Ele estava piscando luz, então qual foi meu vacilo? Foi tentar ultrapassar ele por dentro quando ele resolveu entrar no pit. Toda vez que o carro estiver piscando a luz vermelha, tira o carro de trás, porque pode ocorrer muitos acidentes. Na Fórmula 1 aconteceu muitas vezes acidentes, até inclusive com Hamilton e Rosberg na Espanha. E às vezes o piloto pode apertar o botão de entrada no pit, ele vai entrar no pit, e aí está acionada a opção de entrada no pit e já está sinalizando para o outro piloto que a velocidade está reduzida. Então pode ser para chuva, pode ser para entrada no pit e também pode ser por conta da recuperação de energia do motor. Agora não está piscando, olha lá. Só vai piscar lá no finalzinho da frenada da cena, porque provavelmente o piloto colocou em mistura econômica. Mas até lá, olha lá. Ele já não está, ele já está em sistema de recuperação de energia, eu posso aproveitar para investir numa ultrapassagem. Coloca por dentro, nem me respeita por fora, no volante é mais fácil dividir curva. Deu o lado de dentro para ele tracionar melhor, mas acabou não saindo bem. Eu respeitou a minha posição ali, dominante como atacante, tentando ultrapassar, e eu ganhei a posição aí contra o nosso amigo Boguerone. Vamos agora para mais um exemplo, agora dois exemplos de ultrapassagens em bandeiras azuis. Bandeiras azuis, é, amigo, dá muita confusão em corridas online isso daí. Vamos lá, troquei o bico do carro, já tinha batido duas vezes na pista, estava aprendendo ainda a andar com o volante ali, estava usando a ABS linha, estava me enrolando um pouquinho em andar sem a ABS no volante. Saí, coloquei o pneu médio para ir até o final, fui dessa volta 9 até a volta 34. No review safe esse cara eu coloquei macio, senão eu ia embora com esse pneu aí por 28 voltas pelo menos, e levaria até o final. Passou um carro ali em bandeira azul, e aí já tem um carro aqui já sinalizando em bandeira azul, eu dou passagem para ele porque ele já está no traçado em uma velocidade muito maior. Nessas circunstâncias, eu estava fora do traçado, tinha um carro mais rápido, então eu já facilitei a ultrapassagem na reta, que é melhor que passar nessa parte aí onde tem a laranjinha, tem pontos estreitos e é mais difícil dividir curva. Dei passagem para o piloto, mesmo que eu seja mais rápido que o piloto, eu tenho que ficar ali atrás do Luiz, que é o carro da Ferrari, e respeitar ele até que ele erre. Se caso ele errar, aí sim eu ganho a posição. Caso contrário, a gente tem que seguir no ritmo do carro à frente, que está uma volta à nossa frente também. Então, vocês viram ali, facilitei a ultrapassagem para ele, perdi tempo, mas muitas vezes na bandeira azul, e na bandeira azul, o ideal é a gente ficar no traçado, e o piloto que está atrás, mais rápido, procure ultrapassar, como se ele estivesse disputando a posição, e a gente só não força. Esse é o ideal, não pode fazer ele perder tanto tempo, mas isso ele também faz um papel importante, o piloto que é o atacante, porque ele precisa, ele precisa sempre pensar do lado, ó, olha aí, eu quase perdi a frenagem e acertei o Luiz, porque ele frena um pouquinho mais forte e eu até espalhei. Eu deixei para frenar muito mais tarde que esse pneu médio. Mas, você que está atrás, é o piloto mais rápido, e quer passar na bandeira azul, você tem que saber esperar. Eu posso pegar o vácuo, menos de um segundo, mesmo sendo retardatário, eu fico atrás dele, mas eu vou ter que ficar a critério dele dar essa passagem para mim, para eu ir embora. Enquanto o piloto não errar ou não dar a passagem, a gente tem que ficar atrás ali e respeitar, mesmo sendo mais rápido. Às vezes na Fórmula 1, o rádio da equipe define e fala, deixa o piloto que está mais rápido passar, mesmo em bandeira azul, que ele vai se mandar. Ele está com pneus novos e aí fica uma negociação entre os pilotos. Ele errou um pouquinho, deu passagem para mim, ele ainda quis disputar posição, eu dei espaço dentro para ele. Agora eu vou sofrer aquele processo de pedir a bandeira azul, mas basta eu abrir uma vantagem considerável que o jogo não vai sinalizar para que eu dê a passagem para ele. Lembrando que não era uma disputa de posição, era uma bandeira azul, onde eu estava mais rápido, mesmo sendo retardatário, e fiz ultrapassagem, o piloto foi gentil e respeitou. Agora vamos para mais um exemplo, só que agora o piloto de bandeira azul, e ele está mais rápido que a gente. E a gente vai ter que calcular qual ponto que é importante para ele ultrapassar a gente. Tem um carro que é o P3 na corrida, já identificamos ele, tem um piloto ali que espalhou, passamos ele, e outro piloto aí que é P6. Ele espalhou também, olha lá, o Claudio, da equipe Roda Presa Racing Team, ele errou muito ali no primeiro setor, com muito risco, passei por fora, fiz uma manobra arriscada, errada, podia ter me dado mal, e poderia ter rodado e prejudicado o piloto que está uma volta à frente. Então é bom ficar alerta, está aí uma autocrítica à manobra que eu fiz ali, porque achar que o piloto estava muito lento. Um exemplo que é de bandeira azul também, embora não sinalizou lá, era de bandeira azul, logo logo ia pintar a bandeira azul se ele ficasse muito próximo a gente. E agora sim, vamos ao P3, que começa a perseguir a gente no S do Senna. E aí a gente já começa a calcular quanto tempo a gente tem ali, às vezes normalmente dura meia volta, ou às vezes uma volta inteira, que fica nessa situação de bandeira azul, você pode acabar tendo que pagar um drive-thru, ou tomar algum tipo de punição. E lembrando que se eu deixar ali na econômica, também é uma forma inteligente de piscar o meu LED lá atrás do carro, e fazer com que o piloto que está mais rápido, uma volta à frente, passe a gente no momento certo. Então a gente pode dar o sinal para esse piloto, diminuindo mistura de combustível, não usando o RS, ou ele vai piscar quando a gente tiver com o RS muito baixo. E aí os LEDs piscando, são LEDs ali de 11 cm por 5, e tem os LEDs também no aerofólio traseiro, maior, mais estreitos, que ficam piscando para o piloto quando a gente está em sistema de recuperação de energia, ou seja, quando a gente está mais lento que o adversário. Isso acontece também na chuva, ou quando a gente vai entrar no pit, quando aconteceu aquele acidente que eu acabei fazendo a bobagem de bater no piloto que estava mais lento. Dei a passagem no momento de volta, de ponto de alta, de alta velocidade, fiquei num traçado mais aberto, e o piloto inteligentemente já aproveitou o momento ali. Eu vou seguir por ele, por alguns momentos ali, andando muito mais próximo ele, talvez por conta de pneu, ou por estar num ritmo melhor mesmo, embora eu tenha tido muitos erros, e fui lá para trás nesse grid, tive que fazer mais umas paradas, mas fica aí uma história de conduta para você seguir na pista, os erros que se pode cometer quando está na bandeira azul, ou está tentando ultrapassar, ou defender uma posição. Um grande abraço a todos, confira aí o clube de pilotos, é muito importante para você aprender essas dicas aí, para você poder saber se virá online no Fórmula 1 2020. Valeu, galera! Fórmula 1 2020